Se o invasor entrar na área não permitida, o ataque é certeiro. O cão pega e não larga até o comando de soltura ser pronunciado pelo adestrador. O Rottweiler, por exemplo, tem uma mordida equivalente a 900 quilos. No contato direto com o cão, é difícil de se ver livre. Os pastores alemão e belga são outros exemplos de cães de guarda. Adestrados por Welton Petri, trabalham como vigias de patrimônio. E esses animaizinhos não brincam em serviço. É um trabalho diferenciado, onde está dando bastante resultado. Petri explica que os cães de guarda são levados às empresas contratantes do serviço, normalmente para vigília noturna. O serviço custa metade do gasto de um vigia convencional humano. Só o cão é um valor, é um custo menor. Com vigia, com segurança, tem os encargos. E o cão, com certeza, é bem mais em conta. Jorge tem 22 anos de experiência em adestramento de animais e trabalha com Petri. Ele diz que o requisito essencial do adestrador é gostar de cães. Primeiramente, a pessoa tem que gostar, tem que fazer vários cursos para entender a leitura corporal do cão. Não é só dar a manga para o cão para morder, tem que saber o que está fazendo. O adestramento, a gente tem um campo onde faz treinamento de cães de guarda. A gente coloca, primeiramente, a obediência, para depois a gente colocar o cão de guarda, para a gente ter o controle do animal. Qualquer animal pode ser adestrado? Para a guarda não são todos, mas qualquer animal em si pode ser adestrado, qualquer cão. Os pequenos acidentes, como levar mordidas de cães, também fazem parte do ofício de adestramento de animais. É parte do trabalho, a gente tem que tomar uma mordidinha. É a parte gostosa do treino. No treinamento, a fase inicial é pura brincadeira. Mas o cão leva a sério quando brinca de achar a bolinha. Formado em psicologia canina, o adestrador utiliza as próprias linguagens do cão e também os comandos em francês e alemão para comandar o animal. Justamente a francês, alemão, linguagem canina, onde possa estar fazendo um comando mais rápido com a linguagem mais curta. Eu prefiro o francês e o alemão. É melhor. Os serviços dos cães são utilizados também em parceria com a polícia civil, quando o assunto é farejar drogas. Quando a amandade busca, apreensão, vagina e região, o canil da pote está junto fazendo a busca do interpessente. Depois do trabalho bem feito, escovinha de alisar pelos e muito carinho nos bichinhos. Primeiramente você tem que gostar, né? E é um mercado legal estar trabalhando assim.